Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo com o tutorial completo, pegando na sua mão e levando para passear. Então bora lá meus amigos, a gente sabe que dentre as questões que fizeram o Bitcoin cair, as principais eu cito que são A primeira, o preço já estava muito esticado, estava subindo fazia muito tempo, carecia de uma correção, nada sobe para sempre. Então você tem simplesmente uma escada, é assim, topos e fundos ascendentes, é isso que a gente espera de um ativo. Daí simplesmente quando a gente vê algo fazendo assim, por consequência, isso cai com muita força, buscando ainda novas mínimas. Essa é a grande questão em relação ao Bitcoin, não creio que ele vai buscar novas mínimas, obviamente, mas a questão é, esse é o principal fator que eu vejo para esse momento. E o segundo fator é a questão dos juros lá nos Estados Unidos. O que aconteceu? A gente sabe que veio aí a pandemia e tudo mais e tal, você acreditando ou não acreditando, né, minha posição eu sempre deixei bem clara aqui, o quanto eu acredito aí na grande mídia e tudo mais, né. Esse negócio existe, só que não é bem assim como eles estão fazendo e as ações que foram tomadas para se proteger disso, na minha opinião, não foram das melhores. E a questão é o seguinte, né, lá nos Estados Unidos eles estavam passando por alguns problemas e eles tiveram que fazer alguns ajustes na economia e por consequência eles aumentaram a taxa de juros. E daí a ideia é o seguinte, peraí, Bitcoin é um ativo arriscado, vai, é para baixo, para cima, para baixo, para cima o tempo todo. Embora a gente esteja vendo uma maturidade do mercado e mais gente investindo a longo prazo, eu até acabei de gravar um vídeo a respeito disso que vai ser publicado antes desse, a questão é, se você tem uma taxa de juros maior, por consequência quando você investe, você também tem um retorno maior. Essa é a lógica. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma matéria que foi publicada no Cointelegraph do Leandro França de Melo. Olha só, esse finalzinho aqui, para mim, foi perfeito, tá? No momento em que os juros americanos subirem, os investidores ávidos por segurança abdicaram dos ativos de risco, ou seria, abdicarão, enfim, né, mas tudo bem. Abdicarão dos ativos de risco, como ações e criptomoedas, e se refugiarão nos títulos americanos, né, por quê? Porque juros aumentou, então eles estão pagando mais. Mesmo que os fundamentos do Bitcoin estejam sólidos e mostrem um ativo que tem potencial de valorização, a retirada de dinheiro institucional do seu mercado denota que ainda veremos, durante algum tempo, essa luta do Bitcoin para voltar a operar acima dos 40 mil dólares e 50 mil dólares. É muito pouco provável que vejamos o Bitcoin operar acima desse horizonte de valores. O sonho dos 100 mil dólares ainda esse ano pode não se concretizar facilmente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil e até mais.